bom dia boa tarde boa noite pessoal aqui quem falar é algo do seja bem vindo a mais um vídeo do canal dessa vez aqui um vídeo um pouco diferente galera isso mesmo o black desert j depois da manutenção de quarta feira né que tem toda a quarta manutenção zinho finalmente colocou disponível uma notícia bem interessante que a galera estava esperando aí que é as últimas duas duas categorias ou duas classes aí né que são a de cá ea mística certo aí eu cliquei aqui né pra ver o trailer e tal para ver o que tinham mudado aqui assim que você abre o seu bdo ela começa a atualizar né então de novidade só teve isso mesmo né é a questão do dos outros eventos ainda continua a mesma coisa tá é referente à questão dos estilhaços referente à loja de pérola mais experiência ou a caixa brilhante que são eventos bem cara totalmente fracos bem fracos aí quando eu cliquei entra aqui no direto para o fórum né falando sobre o evento do facebook das da cavaleira das trevas e mística patrocinado pela razer bom aqui diz que elas vão estar disponíveis a partir do dia 30 de maio ou seja daqui 14 dias né e se você está preparado e pra você assistir o trailer eles também colocaram o vídeo é na página do facebook se você curtir compartilhar e comentar você vai receber uma recompensa incrível e tiver uma chance de pegar bd quais neca assim como o mouse da reis né é pé de guliatos e o def em elite o absurdo certo assim cara é sorteio entendeu aqui diz que todo mundo vai ganhar um lingote de ouro vai ganhar o livro selado de combate a benção de cama silva só que eles explicam que pra você poder participar é você tem que curtir compartilhar e comentar né só que é bem estranho mas ele só você cara você deve incluir o nome da família no seu comentário daí aqui tem um exemplo numa fotinha então você vai colocar aqui sim a família que nem tem aqui assim né a cavaleza está chegando ansioso para revelar o poder com ação cara é bem simples entendeu é só você fazer isso lá fazer um comentário né curtir compartilhar lá entendeu com o nome da sua família se você não sabe ver o nome da sua família é aquele nome zinho que tem embaixo da sua guilda se você deixou disponível é pra sua guilda né ou em cima do seu nome no do seu personagem eu vou entrar aqui pra mostrar o nome da família né porque é bem interessante daqui é bem simples cara não vai doer não vai matar não vai acontecer nada entendeu é só você clicar aqui eu vou deixar o líquido fórum e o link do próprio acho que ele vai entrar direto aqui do próprio lugar onde está o concurso né então assim é o pessoal está comentando aqui ó só que eles não colocaram que nem que o cara colocou né família de renda e tal né só tem jeito que está fazendo o comentário aqui não está colocando o nome da família naquele formato então assim cara ó esses caras aqui já não já não não ganha entender se colocar aqui ó do mesmo jeito porque o pessoal vai pegar daqui e fazer então se você colocou alguma coisa diferente disso cara desculpa mas você já já tá é acho que desqualificado seria o nome certo ou desclassificado né eu não sei aquele travou porque tá abrindo o bdo ao mesmo tempo eu só vou dar uma uma telinha aqui porque provavelmente vai estar mostrando é a minha senha ali eu não quero que vocês vejam minha senha né cara então deixo só entrar aqui né para vocês não ver minha sem pronto beleza vou entrar no servidorzinho aqui né beleza vamos escolher aqui vou mostrar para vocês aqui onde é que vocês têm que colocar o nome da família de vocês aqui tá é vocês estão vendo aqui em cima na tela aqui ó o meu é ytb gudu oficial entendeu o nome da família minha é aqui em cima então assim na tela do seu personagem você já encontra lá em cima qualquer nome da sua família então é bem simples e vai copiar a alguém aqui ó né é lá vamos colocar aqui ó igual esse rapaz aqui a família vamos colocar aqui igualzinho tem que ser igual galera senão ou eles podem achar algum pretexto pra vocês serem desclassificados entendeu beleza o resto é igual ao normal o do oficial beleza finalmente depois da espera de caber aí agora sim com a classe que eu tento aguardar que eu também tava esperando de cá classe mais roubada né do jogo né e finalmente e finalmente o jogo e o jogo chegou ao final das classes porém drop rates ainda continua abaixo principalmente itens de boss como armadura e estilhaços da memória bom é isso eu vou deixar compartilhar do meu link aqui também né do meu canalzinho não sei se vai dar certo mas a princípio é isso você vem aqui comenta dá um curtir aqui e acho que tem que compartilhar né pelo que eles falaram aqui né ó você deve curtir compartilhar e comentar no trailer ó compartilhar e comentar o trailer então gente isso tá bem claro aí você compartilha né cara deixa aqui sim pá vou compartilhar aqui vai clica aqui assim ó compartilhar e daí é que a beleza entendeu aí como eu tenho a página também vou lá tá compartilhando aqui na minha página também nem eu acredito que eles não vão chegar e simplesmente fazer alguma coisa é como é que eu posso explicar pra vocês é diferente disso daqui sabe então façam nesse formato que fica mais certinho né boa sorte aí a gente cara sem gê é lingote de ouro sem gê é 10kk né só que o livro selado de combate a benção de camasílvio é como se fosse o bófizinho lá né pra quem não tem aí pra quem joga é sem por cash que nenhum nem cara se então é o que tem pra hoje certo então acho que o vídeo de hoje era isso falando sobre de cá 30 de maio ela vai estar aí e finalmente todas as classes vão estar disponíveis disponíveis no black desert online tá isso eu queria deixar aqui é bem claro aí pra pra galera aí que gosta que curte que jogue etc né justamente porque é assim que funciona o game sobre quantas classes tenho quais seriam todas as classes bom pelo que deu a player galera o que acontece você consegue entrar aqui minha no set você consegue verificar aqui o pessoal sempre colocou então se quiser saber você pode contar que eu tenho a mística aqui é se eu não tiver build nem nada tá você pode verificar por aqui mesmo entendeu a mais ali é aqui tem a ui tia ranger já que as quatro primeiras classes né que foram lançados aí depois começa a vinha a noite aí vem aqui outro personagem a de cá clara esse daqui ó essa daqui é de cá você pode estar verificando aqui a mas eu quero eu quero um eu quero que pegar uma build alguma coisa de outra pessoa daí você vai ter que entrar em outro site porque o bdoaplaner ele não funciona dessa maneira tá ele não funciona aqui sobre sobre como é que posso explicar pra vocês ele não tem aqui ó ele não tem os negócios entendeu ele não tem aqui falando sobre a que tipo disso que eu vou fazer para de cá mas você pode colocar se é de cá bdoa é guia né então o build entendeu que sempre tem aqui no 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 reddit ou você sempre consegue encontrar que nem é o de ranger por exemplo né aqui tem a build dela aqui ó sempre assim a guia né a questão de dificuldade de jogar com ela questão do pvp do pv6 e tudo mais né o tanto que ela seria forte ou não aqui tem os contras ela não tem h ela não consegue agarrar nem nada do mesmo jeito que aqui você também vai encontrar mas eu posso deixar disponível aqui é o o isso daqui pra vocês vão vocês procurem no google cara é o primeiro dia ali do que você vai investir a a classe de skills e tudo mais entendeu não pode falar se a faz isso e o horário não é meio que não faz muito sentido né cara enfim entende aqui ó os itens que vão vim ainda que é bem interessante daqui cara o o eu ainda tô nos música aqui mas daqui são os outros itens que vão vim ainda que nem aqui o que é o item recomendado pra ela né cara pessoas que enfim aqui é todas as resistência mais 5% é isso que muda do do jate né cara todas as resistências 5% mas quero falar bem a verdade ter as resistências ou não então tá aqui uma suposta build de itens pra ela né se você não tiver nada entendeu não tem aqui as skills formadas em ah eu vou colocar isso eu vou colocar aquilo etc cara você pode colocar aqui guia e pode colocar aqui assim skills por exemplo entendeu que geralmente alguém vai ter algum tipo de skill é pra ela né direto do né aqui é porque eu tô com a de bloc né mas teria que nem pra montar as skills dela é esse map foundry aqui também né eu já tenho meu aqui não é esse daqui que droga eu tenho da ranger aqui ó em algum lugar é no database a beleza é no database então database.net você encontra o símbolo do dela aqui se você não souber é tipo uma rosa aqui né aí você clica aqui e vai ter o que você quer se você quer pvp ou pv e tal né que nem que eu tenho pv e pvp ou aqui só pvp você coloca aqui coloca o leve que você quer e aí você pode estar montando e verificando né o que tem aqui ah mas eu quero ver uma build pronta já dela bom daí você pode tentar verificar se tem alguma virus aqui e tudo mais porque geral geralmente a quando eu cliquei aqui a primeira vez ele me deu uma uma build de skills aqui que eu eu depois cheguei montei né mas aqui tem a a build de skills dela que tá tudo meio que desproporcional não tem nenhum ponto colocado porque ele fica brilhante né quando você coloca a build de skills ela mas é interessante verificar mesmo no google se você estiver querendo alguma coisa pra pra decar é build e tudo mais já tem várias várias pessoas falando aqui no pré-way que nem tudo mais cara vídeo de build pra decar e como montar ela etc velho é coisa que não falta né pessoa do japonês do coreano só que assim pode estar desatualizado pode bastante então às vezes é bom você clicar até não e meses aqui ó ó aqui tem algumas imagens que o pessoal montam tão vendo aqui ó que até o pessoal simplesmente marca aqui vou até abrir uma vai abrir o mesmo negócio é não vai dar pra abrir essa imagem aqui enfim mas está aqui eu tô com o poder bloco ele mas tá tudo aqui entendeu no google né ah mas se eu montar errado vai dar problema mas é cara se você montar errado whatever ele tem até os eidons ali né é que são aquelas skills que você compra lá que são é skills maximizadas agora eu não lembro é dentro do 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 bdo ali como é que significa o nome dessas habilidades não lembro mesmo mas é seriam as skills os addons ou os eidons delas seriam elas maximizadas ela fortalecida tem um nome é quando você vai lá no 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 personagem de skills então é isso boa sorte para quem for jogada de cá realmente é um personagem que tem um bloco é um time que é muito chato na verdade então tem que dar volta pegando as costas né é tem vídeos de pvp da de caíno no 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 youtube é só para vocês verem se vale a pena se não vale tem ela versus é o mago assim ela é extremamente forte se você pensa que o berserker no começo do jogo o mago são chatos cara é porque realmente vocês não viram os vídeos aqui para ficar impressionado eu fiquei realmente impressionado com ela mas eu ainda eu deixei o último slot até para pegar a dk né porque eu jogo sem comprar slot sem por cash então meu último slot está para a própria dk mesmo eu se vou investir nela é talvez só para deixar fazer é feio stex mesmo é fazer o fs nela é tem algum interesse em se você quiser digamos jogar com ela o pa com ela cara vamos ver aí no futuro é com referência a se ela vai ser extremamente overpower se ela vai precisar de nerf tudo mais porque que nem o que que aconteceu carne ela recebeu um buff de arco que a gente não usa porque o atalho é muito ruim ficar apertando ctrl z e shift z para estar usando esse tipo de habilidade da ranger ali da arqueira né no bdo então seria mais ou menos isso que eu tenho para falar para vocês até o próximo vídeo curtam é compartilhe se inscrevam no canal até o próximo vídeo e fui